Este vídeo é dividido em partes. Se você já sabe o que é e só quer saber como instalar e configurar o SRS, confira as seções na linha do tempo abaixo ou na descrição desse vídeo. Quem já jogou Arma 2 ou Arma 3 há muito tempo vai entender o que eu estou falando. Há muito tempo atrás, no jogo Arma 2, foi desenvolvido um programa chamado Advanced Combat Radio Environment. Não, mas precisa pela abreviação. Depois, para o Arma 3, outro programa com o mesmo princípio foi desenvolvido, o Task Force Radio. Quem está aqui comigo? Siki... Siki Lex Romagnolo. Está bem próximo da vila, atrás de uma pedra. Esses programas utilizavam a qualidade de comunicação de voz do TeamSpeak 3 para criar uma comunicação local por proximidade e também pelo ambiente de rádio. Lex Romagnolo está a 100 metros da vila. Podemos avançar? Se estiver limpo, sim. O que vocês mandam? Eu sou o médico. Vamos arriscar. Siki fica cobrindo a gente. Lex Romagnolo vai avançar. Siki vai ficar atrás. Vamos lá. Vamos juntos. O grande trunfo estava na comunicação por rádio, pois esses programas simulavam diversas variantes, como frequência dos rádios, distância entre os comunicadores, influência da atmosfera e, principalmente, influência do terreno, e como eles criavam interferência na comunicação. Além disso, também adicionava uma interface no jogo que mostrava o rádio que cada um estava usando para você poder configurar volume, escolher canais e até o que você queria pôr de diferentes frequências para comunicar com cada um que estaria ouvindo. Agora, temos o mesmo para o DCS, que é o Simple Radio Standalone, ou SRS. Hornet, canal, teste de cheque. Hornet 3, radio check. Nesse vídeo, eu vou ensinar você como baixar, instalar, configurar para usar e como utilizar dentro do jogo. Tate de cheque. Vamos lá? Agora, como baixar, instalar e configurar o SRS? Entra no Google e digita DCS SRS e você procura, e vai ser esse primeiro resultado, ou você pode entrar direto no site chamado DCSSimpleRadio.com e clica nesse botão azul logo que tem aqui na frente, Download Latest Release. Você vai para a página do GitHub do projeto. Quem não está acostumado com a interface desse site, é só descer aqui para baixo e você vai ter os assets e você procura DCSSimpleRadioStandalone.zip. Aqui tem uma versão, você que está assistindo no futuro, talvez seja outra versão, é só procurar aquele que está lá, DCSSimpleRadioStandalone.zip. Ele vai pedir para baixar, vou baixar no meu desktop mesmo. Terminou de baixar, vamos ver aqui o nosso desktop. Está aqui um arquivo zip, eu vou criar uma pasta nova, vocês façam isso também. Então, novo, pasta, escreve SRS. Pronto. Abre essa pasta, põe aqui no cantinho, abre o arquivo zip e você vai transferir tudo o que tem dentro desse arquivo zip para essa pasta nova que você acabou de criar. Pode fechar o arquivo zip, dentro da pasta nova que você criou, SRS, procura o arquivo instalador, que é o Installer. Então, dá dois cliques nele. Você vai aparecer aqui as seguintes opções. Se você sabe mexer, mexa à vontade. Se você não sabe, deixa como é que está aí. Então, você clica em Install DCSSRS. Pronto. Terminou de instalar. Aperta OK. Fechou o instalador automaticamente. Fecha a pasta. Pode jogar fora tanto o arquivo zip quanto a pasta que você descompactou. Agora, você vai abrir o seu menu Iniciar do Windows e digitar SRS. Vai aparecer este arquivo aqui. Clica nele. Agora, vamos configurar as seguintes coisas. O microfone que você vai usar e o fone de ouvido que vai chegar à comunicação do SRS. Então, o microfone, seleciona o seu microfone que você usa. No caso, eu uso um microfone de mesa chamado USB Mic Device. E o speaker é o fone de ouvido. Eu uso um fone de ouvido. Se você usar caixa, fica aí a sua escolha. É só você utilizar. Eu uso o Nojitec G435 Wireless. Selecionei ele. Pronto. Conexão com o servidor é automático. Agora, você vai trabalhar em controles. Você vai precisar de dois controles. Um botão para acionar o rádio para você transmitir sua fala, que a gente chama de Push to Talk, PTT. E o outro botão, que é que você vai ciclar entre os diferentes rádios que o seu avião tem, se ele tiver mais de um. Então, eu vou acionar aqui no meu trotto, na minha manete de potência. Eu tenho dois botões na frente. Um para PTT e outro para ciclar entre os rádios. Então, eu clico aqui em SET e pressiono o botão. Pronto. É esse o botão que eu vou usar para me comunicar com meus amigos. Agora, eu vou descer aqui para baixo e vou procurar Select Next Radio. E vou selecionar o outro botão que vai ciclar entre os rádios. Então, eu clico em SET e aperto o botão na manete. Pronto. É isso. Configurado. Tem outras opções que você pode trabalhar aqui em Settings. Mas, se você não entende, não sabe o que fazer, não mexa. Deixa como é que está. Beleza? Pode fechar o seu SRS. Que, quando você iniciar o seu DCS, ele já vai iniciar junto. Abriu o seu DCS, você tem que configurar algumas coisinhas antes. Então, vem aqui na engrenagem de configurações no topo da sua tela e procura a aba especial. E, lá embaixo, você seleciona a opção DCS-SRS. E, aqui, você pode configurar algumas coisas de como, quando você liga, abre o seu jogo, o SRS vai abrir junto. Então, eu gosto de deixar configurado da seguinte forma. Mostrar o DCS-SRS overlay por default e auto-launch-SRS. É uma das coisas mais importantes. Que, quando você abre o DCS, abre o SRS junto. E, eu também gosto de ter o DCS-SRS overlay em compact mode. Para você ciclar entre os modos de disposição do SRS, que a gente chama de overlay, ou até desaparecer, vou apertar aqui, ok. Você está vendo aqui do lado esquerdo, SRS not connected, não tem problema. É só você pressionar CTRL-SHIFT-ESC da esquerda. E você vai pressionando o ESC, que você vai ciclando entre as diferentes formas de mostrar o seu SRS na tela do seu jogo. Esse é o completo, esse é o resumido, ou esses outros modos que não estão aparecendo. E esse tira. Então, às vezes, você vai jogar single player no que é o seu SRS aparecendo. Você aperta CTRL-SHIFT-ESC e vai apertando o ESC até desaparecer. Se você for jogar multiplayer, quer que ele apareça. CTRL-SHIFT-ESC da esquerda até aparecer como você quiser. Agora, vamos entrar no servidor que já tem instalado o SRS configurado. Então, na hora que você conectar com ele lá, vai ser tudo auto-configurado. Você vai vir em multiplayer, um que eu conheço é o Levante Damascus, né? Levante, que é um servidor da Alemanha. Aqui apareceu o Flashpoint Levante, o PowerShell Damascus Steel. Eu vou entrar. LK 1 Levante. Pronto, como vocês podem estar vendo aqui na minha tela, já conectou automaticamente o IP e ele automaticamente vai configurar com qual rádio e quais pessoas eu vou comunicar, configurando dentro do jogo. Então, depois que eu me conectar, eu vou entrar no F18 e encontrar dois amigos. A gente vai combinar duas frequências de rádio e daí vocês vão ver como é que eu configuro e faço essa interação. Antes de mostrar em game, eu gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal. Fluffy, LeaksTV, Combo Mad, Sr. Zeben, Matheus Proc, Dan Redfield, Haldreys Oz, Skrulux, o Alex Nascimento. Se você gosta do conteúdo que eu crio e trago para todos vocês, clique no botão abaixo onde está escrito Seja Membro. E veja como você pode ajudar este canal a continuar trazendo o melhor de conteúdo do DCS para todos. Então, eu estou aqui no Discord com dois amigos meus. O Raccoon, do lado esquerdo. Raccoon, está aí? Boa tarde, pessoal. Estou sim. E eu tenho o Lix aqui, do meu lado direito. Lix, está aí? Boa tarde, pessoal. Então, beleza. Grave bem essas vozes aí. Antes da gente começar a comunicação pelo rádio do SRS, vamos configurar a frequência de rádio que a gente quer ter aqui para a nossa comunicação. Isso é feito antes de vocês voarem, tá? Então, é algo que vocês têm que combinar entre os aviadores. Raccoon, rádio da esquerda, você... Para selecionar o rádio da esquerda, você pressiona nesse botão. Acionou o rádio, a gente está na frequência 250. Vamos mudar para a frequência 251? 251. 1, 0, 0, 0, 0. Exato. Então, 251, 0, 0, 0, enter. Lix, você é o meu rádio da direita. Clica no rádio da direita para ver qual a frequência a gente está. Está no 125. Vamos mudar para o 126? Pressiona, enter. Ok. Agora eu vou mutar pelo... Eu vou mutar o meu Discord. Olha, tem um Harry decolando. Desculpa de me distrair, gente. Vou mutar o Discord e comunicar com vocês só pelo rádio SRS. SRS. Aguardem eu entrar em contato com vocês. Um momento. Então, lembra que eu expliquei para vocês que a gente tem um botão de Next Radio e botão de PTT? Você vai pressionar o botão de Next Radio para ir trocando qual rádio você quer ir falando. E vocês conseguem ver qual rádio eu estou utilizando pelo asterístico que está aparecendo do lado direito do texto conforme eu vou apertando aquele botão de Next Radio. Então, agora que eu selecionei a frequência 251, que é o Raccoon ali da frente, na hora que eu pressionar o botão Push to Talk, ele vai me escutar. Então, eu vou pressionar. Enquanto eu estiver pressionado, ele vai me escutar. Raccoon, aqui o Romaniolo está na escuta. Manda uma mensagem aí. Raccoon, sua voz está um pouco baixa, então eu vou aumentar meu volume aqui. Só dá dois segundos e você já me transmite. Ok? Conta até cinco, daí você transmite. É esse o nome de volume. Eu vou aumentar o volume dele para eu escutar melhor. Está me escutando melhor? É, está bem alto agora. Está ótimo. Beleza. Comuniquei com você, Raccoon. Agora eu vou falar com o Wix. Obrigado, câmbio e desligo. Agora, para eu mudar para o próximo rádio, que é o 126, que eu estou comunicando com o Lix, eu pressiono Next Radio. E vocês vão ver que o asterístico mudou para a frequência 126. Na hora que eu pressionar PTT, eu vou conversar com ele. Ô Lix, aqui o Romaniolo, está me escutando? Manda uma mensagem aí. Estou escutando perfeitamente, Romaniolo. Maravilha. Muito obrigado, então. É isso, 126. Se é o que a gente quiser mudar de frequência, a gente combina antes ou durante o voo, muda a frequência de rádio, e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Obrigado, Lix. A gente se vê depois. É, não é isso? Raccoon, falei com o Lix. Muito obrigado pelas informações. De nada. E o que é legal do SRS com o DCS, é que tudo você é feito configurado pelo próprio rádio aqui do jogo. Então, você tem que aprender a operar o rádio de cada avião e como configurar qual frequência por lá. E você pode fazer isso aqui pelo menu do rádio que você tem na cabine do seu avião. Para o F16 é diferente, para o Harry é diferente, para o A10 é diferente. Eu estou usando o F18, que é um que quase todo mundo tem. E é isso. O que você configurar aqui no rádio do seu avião é o que vai ser transmitido e utilizado no SRS. E para finalizar o vídeo, vale lembrar que a Eagle Dynamics está desenvolvendo um rádio nativo já associado ao DCS. E você vai conseguir configurar os rádios e comunicar com outros jogadores online sem precisar de um terceiro programa instalado no seu computador. Não vou entrar em detalhes agora, mas se vocês têm curiosidade, é só ir aqui nas configurações, na engrenagem aqui em cima. Vem aqui em áudio e vocês podem configurar algumas configurações com o microfone e algumas outras opções aqui. E para ativar essa comunicação de rádio nativa do próprio jogo, você tem que ter ativado aqui o Voice Chat e Turn Server Voice Chat. Que são essas duas opções que vão ativar isso. E depois vocês também podem vir em Controles. E para cada avião, para cada avião que você for usar, você vai ter que depois procurar as opções de botões de rádio e associar um novo rádio. Por exemplo, você não tem como fazer aquele esquema de ciclar entre rádios. Você tem que associar um botão para cada rádio. Para você ter uma ideia, o Apache tem cinco rádios, seis rádios. Então, você teria que ter um botão diferente para cada rádio dentro do seu... Sendo utilizado o seu joystick no seu Rotas. Então, por isso que eu ainda prefiro o SRS. No futuro, se esse programa de comunicação de rádio do DCS, nativo ao DCS, for mais simplificado, melhorado, tiver uma qualidade melhor que o SRS, apresenta, eu faço um vídeo dele também. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixe um like, deixe um comentário. Isso ajuda pra caramba o canal. Torne-se membro. Clica lá embaixo. Torne-se membro. Seja membro do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão precisando. É isso aí. E vamos voar. Tchau.